Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui mais um vídeo de uma panqueca de arroz. Pessoal, esse arroz aqui, eu bati ele no liquidificador, ele tá cru, tá? Então agora eu vou fazer uma panqueca com ele, fica delicioso, gente. Fica muito bom, a gente vai bater esse ovo agora. Ó, vamos bater esse ovo e vamos colocar tempero a gosto, tá? Eu vou colocar só sal mesmo, se você quiser colocar outro tempero, mas eu gosto de simples mesmo, tá bom? Então, olha, aqui tem um temperinho que ele é de ervas, então eu vou colocar aqui e um pouquinho de sal também. O sal é a gosto, o sal é a gosto de você, tá bom, gente? Então eu vou mexer bem aqui. Agora a gente vai colocar duas colheres de pó de arroz. Ó, um e dois. Agora a gente vai mexer bem. Olha, gente. Então é um ovo, duas colheres de pó de arroz. Gente, eu amo essa panqueca de arroz, fica uma delícia. Agora a gente vai levar ao fogo. Pessoal, então aqui eu coloquei um pouquinho de azeite, eu peguei com azeite. E agora a gente vai colocar nossa mistura aqui dentro, tá? Pessoal, já coloquei a minha panqueca aqui. Agora vamos esperar dar uma douradinha embaixo. E assim que dourar, eu venho virar ela. Olha, pessoal, então já tá bom pra virar já. Ó, agora vamos deixar tostar aqui do outro lado. Pessoal, já está pronta, então, a minha panqueca de arroz. Agora a gente vai tirar daqui. Vamos colocar aqui no prato, porque que delícia que fica. Olha que delícia. Fica uma... Só vai dois ingredientes, né? Que é o ovo e o... E a farinha de arroz. Que eu bati o arroz. Bem batido. É aquele arroz pasteurizado, né? Tá? Que é o arroz pasteurizado, que não precisa lavar. Então, eu fiz essa delícia de panqueca. Gente, pra você tomar o café da tarde, fica uma delícia. Pense numa panqueca saborosa. E na hora de untar a forma, você escolhe se você quer colocar azeite, óleo de coco. É a gosto, tá, pessoal? É a gosto de vocês. Mas faça aí, ó. É só bater mesmo o arroz no liquidificador. Aqui eu bati uma xícara de arroz. Olha que delícia que fica. Gente, fica delicioso. Não sei se você já comeu, mas faça aí. Vocês vão amar essa panqueca de arroz. Fica delicioso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. De ativar o sininho. Você que não ativou o sininho. Você que não se inscreveu, se inscreva. E mais experimenta. Você vê essa receitinha de panqueca, de arroz cru. Fica maravilhoso. Fica delicioso. Eu amei essa receitinha. Então, vou deixar esse vídeo com vocês. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.